E aí a gente consegue fazer a aprovação desses projetos e captar esses recursos. Só que esses recursos, eles são direcionados para a ação do DPTC dentro da secretaria, só que o DPTC não possui autonomia orçamentária e financeira para ordenar a despesa, para executar. Ou seja, eu fiz um projeto para comprar um celular desse aqui. Para eu comprar esse celular, eu tenho que seguir todos os trâmites legais. O DPTC não possui estrutura nem competência para fazer a aquisição desse material. Nós dependemos 100% da estrutura da Secretaria de Segurança Pública. Esse projeto básico nascer faz e não depende da gente, então a gente fica de mãos atados. Se não agilizarem, se eles tiverem outra prioridade, perde o tempo. Como tu falou para executar, a gente devolve. Apresentamos as dificuldades e a partir daí a gente não teve mais contato nenhum, porque ele não para na secretaria. Então isso daí dificultou bastante. Tanto é que a gente protocolizou um memorando solicitando uma reunião entre todos os diretores com o secretário de Segurança Pública, para ver se a gente conseguia apresentar não só no papel, porque no papel nós fizemos várias demandas, não só no papel, mas presencialmente para mostrar onde o problema estava e as soluções para aquele problema. Só que infelizmente até o momento ninguém recebeu esse retorno. É uma vergonha para o Estado do Amazonas deixar um órgão tão importante como é o DPTC sucateado dessa forma. Aqui a gente tem como comprovar os números no papel de concreto, que não é má gestão, que não foi falta de gestão. Ao contrário, a nossa gestão conseguiu suprir o que o Estado não nos amparou. A gestão teve, o que não teve foi falta, o que não teve foi apoio. Não teve apoio do nosso superior imediato, lamentavelmente não sei por que motivos que não tivemos esse apoio. Por isso que nós chegamos a essa decisão, que todos nós, peritos, oficiais do Estado do Amazonas, estamos cansados de ter que tirar dinheiro do bolso, e a gente tem como comprovar, para fazer a máquina pública funcionar, para fazer a perícia funcionar. Todos os servidores do sistema de segurança pública receberam reajuste ou promoção, e os peritos oficiais não receberam nada. Quando a gente viu essa matéria, essa notícia que o governo aprovou tudo, e todos os servidores de segurança pública estavam contemplados, que não é verdade, que a perícia não estava contemplada, a gente resolveu entregar os cargos como forma de protesto mesmo, para que o governo do Estado repense a sua política de segurança pública e valorize também uma ferramenta que é muito importante para se fazer justiça, porque sem perícia criminal não se faz justiça. Sem perícia criminal vários bandidos estão soltos.